Domingos Dutra, do Partido Comunista do Brasil, chega pra cá Domingos Dutra e aí o tempo começa a contar a partir do momento que o candidato fizer sua apresentação aí, por favor. Meu nome é Dutra, sou advogado há 34 anos, portanto tenho profissão, sempre defendendo os mais pobres, sou ficha limpa, fui deputado estadual dois mandatos, fui vice-prefeito de São Luís, dos consaldosos Jackson Lago, fui deputado federal três mandatos, por três vezes fui escolhido entre os dez deputados mais importantes do Brasil, representei a Câmara Federal em Genebra, na Organização das Nações Unidas, representei a Câmara em Washington, na Organização dos Estados Americanos, Portanto, moro há 34 anos no Maio Bão, sou ficha limpa, estou colocando meu nome à disposição da população de Paço. Então você não é o turista não, não é o candidato turista não, você mora em Paço do Lumiar. Moro há 34 anos e o que tem de conquista coletiva em Paço é de Dutra, da meia passagem que foi lei minha, em 91 a 25 anos a população paga meia passagem, da semiurbana que conquistei em 86, tirando a TCM de Paço, há 30 anos que a população paga meia passagem, paga passagem mais barata, 48%. O Dutra que conquistou a duplicação do Maio Bão à Forquilha, o Dutra que durante os oito anos de mandato nós colocamos 10 milhões e 200 mil reais para Paço, sem nenhum prefeito ter passado no meu gabinete, a metade foram perdidos. Me permita fazer a primeira pergunta que o tempo está correndo. O que o senhor encara hoje como o principal problema para ser enfrentado em Paço do Lumiar? Paço do Lumiar, tudo é prioridade, mas a prioridade principal é honestidade, eleger um prefeito ficha limpa, honesto. Nesses 12 últimos anos, três prefeitos foram presos por corrupção, inclusive um ex-presidiário quer voltar a ser prefeito. Portanto, ter prefeito honesto é fundamental para ter políticas públicas. Depois da honestidade, nós temos que ter um hospital maternidade, que vou trabalhar com Luiz Fernando, para a gente ter um hospital de grande envergadura e que só é possível se tiver parceria com Luiz Fernando, que é meu amigo, vamos trabalhar juntos, vamos botar a UPA lá da Avenida 8, no Maio Bão, que está dentro do mato para funcionar, botar as unidades básicas de saúde que estão todas abandonadas, nós temos uma no Novo Horizonte dentro do mato, temos outra no Lima Verde e vamos valorizar os agentes comunitários de saúde para prevenir as doenças. Nós vamos tentar restituir o PSF para ter médicos de casa em casa orientando e curando das pessoas. Candidato, o senhor falou em parceria com o Luiz Fernando. Com relação à metropolização, à área metropolitana, o senhor pretende também fazer parcerias com outros prefeitos? Isso vai ser prioridade. A região metropolitana foi criada em 1989 na Constituição, foi regulamentada, eu ajudei a regulamentar, projeto do ex-deputado Alberto Franco, já temos um acordo, eu e Luiz Fernando, vamos puxar os demais prefeitos com o governador Flávio para a gente implantar a região metropolitana. O senhor falou o nome do governador, é parceria também com o governo do Estado, o senhor acha importante? Já é fundamental, Flávio Dino está fazendo o melhor governo dos últimos tempos do Maranhão, é meu amigo, é meu colega de partido, já está fazendo muitas coisas em passo e nós juntos vamos trabalhar, primeiro a saúde, vamos lutar para ter uma universidade pública naquela região, são 400 mil pessoas que não têm universidade pública, nós precisamos de uma companhia da polícia militar no passo, uma companhia de corpo de bombeiros. O senhor vai criar a guarda municipal? Esse é o compromisso, está na sua proposta de governo, é possível, candidato? Claro que é, nós temos município de Alcântara com 20 mil habitantes, tem guarda municipal, nós temos Porto Franco com guarda municipal, Barreirinhas, nós temos Rosário, nós precisamos ter guarda municipal, vou sinalizar o município, botar semáforo e criar os agentes de trânsito. Passo do Lumiar, meu amigo, parece que é um município do fim da África, eu vou trazer o Passo do Lumiar do fim da África para botar no Maranhão, para ter dignidade. Portanto, vou trabalhar com o Luiz Fernando, que é meu amigo, com o governador Flávio Dino, nós precisamos de um plano de infraestrutura para recuperar toda a nossa malha viária que está destruída, nós precisamos, nessa parceria, de definir um sistema de transporte que dê conforto à mobilidade, portanto, não há mais sentido nenhum município trabalhar isoladamente, temos que trabalhar juntos com o governo de Estado. 50 segundos para a agenda e considerações finais. Eu quero agradecer, quero colocar o meu nome à disposição de Passo, sou o único candidato ficha limpa, o outro que disputa já foi preso, nós não somos penitenciária para ter presidiário na Prefeitura. Se você quiser um Passo do Lumiar desenvolvido, vote no 65, ficha limpa, com o apoio do governador Flávio, de Luiz Fernando, nós vamos reconstruir passo. Hoje, nós temos caminhada, minha campanha é caminhada, já andei 340 quilômetros a pé. Nós vamos continuar caminhando para não gastar um tostão do dinheiro público. Uma das causas da pobreza de Passo são campanhas ricas. 5 segundos. Hoje eu vou caminhar na Maioba, na Trisidela, no Vassoural e vou encerrar. Muito obrigado, encerramos aqui. Muito obrigado. O senhor pode sair por aqui. Muito bem.